Assim, eu acho que o conselho que eu poderia dar pra vida, assim, de qualquer pessoa, e eu repito isso pra muita gente, porque, é, vira e mexe, acaba um relacionamento e vem alguma... É, né? Vida. E eu sempre falo, porque na maioria dos casos, ultimamente, pelo menos, são pessoas que emendaram uma relação na outra, sem descobrir o poder de estar sozinha. São pessoas que, por medo da liberdade, não sei o que se passa. Total. Uma dependência de relação. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente, quando a gente tá livre? Dá um medinho da gente mesma, né? Quem sou eu? Livre. Mas aí que tá, você entrar numa relação sem saber quem é você, verdadeiramente, sem influência de ninguém, sem influência de nada, você por você. Hoje, até porque quem você era um ano atrás, já não é mais. Então, assim, quem é você hoje, do que você gosta, do que faz bem pra sua alma, é pisar no chão de terra, sei lá, o que você quer? Qual o caminho que você vai trilhar? Eu acho que tudo...